Seu Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Ei, ô, planetária, o pique é em Elias Ei, ô, planetária, o pique é em Elias Onde tu senta na pica? Contorce, contorce Tu perde a calcinha e esquece até o Jardão Onde tu senta na pica? Contorce, contorce Tu perde a calcinha e esquece até o Jardão E a XRE tá barulhando as favelas Subiu e desceu a viela Pra subir na minha garupa vai ter que dar uma mamada Pra subir na minha garupa vai ter que dar uma mamada Tá na onda do Black mostrando a calcinha Por dar a hierarquia de pão e na mão Tá sensualizando, jogando no chão Tá sensualizando, jogando no chão Ela para de quadro com a mão no genelho Joga a bunda pra trás e ela trava Jogando no chão Jogando no chão Ela para de quadro com a mão no genelho Joga a bunda pra trás e ela trava Jogando no chão Seu Patrick ZS, o mágico do Mandela Joga a bunda pra trás e ela trava A CIDADE NO BRASIL